O que aprendi com Tereza? Que a ressurreição não é um ato de potência divina, mas a suprema manifestação de amor. Dar à vida não chega, não é um acorde consonante com a substância. Ressuscitar, sim, é o acorde perfeito. Mais adiante, o texto falar-nos-á de uma rapariga. Ela entra e diz-me. Sim, diz-me ela, pousando as mãos nos meus joelhos. Desejo encontrar alguém que me ame com bondade e que seja um homem. Alguém que queira ressuscitar para ti? Sim, alguém que tenha para comigo esta memória. Sim. 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 Gosto de uma mesa de café Que parece um boudoir de mulher Sua letra enquanto corre E pensei Deve ser magnífico Vou dizer a quem lê Deve ser magnífico Acordar na casa das rochas Quando o doce repouso terminou Saio do quarto E vejo pela janela fechada Que corre como jade pela praça de Herbé Fogem os gatos Aqueles E pensei que diria a quem lê Tendo por som de fundo O que lhe ouço Enquanto corre para a casa de Louise Gosto de uma mesa de café Que pareça um boudoir de mulher Sua letra Enquanto corre Somos de diversas matérias E temos traços Fosforescentes de luz Que invadem as nossas Intermináveis conversas Incompletas O caminho que escolhi Foi o vestido Pegou na solidão E então Ela derramou uma essência Sobre os vidros E a janela fechada Principiou a conversar Com o que nela estava escrito E lido Por entre o entardecer Ou seja Sobre O lugar onde se desempenharam As palavras que Em tempos Escrevi A punição de escrever É árdua Assim como o dom E sei Porque junto Esse pensamento Ao vestido Que escolhi Embora então Não soubesse ainda Que viria a encontrar Quem me ensinasse a ler Substância No vestido Que escolhera Para o dia a dia Deste escrever Terço E rápido E aí